A venda de suplementos no Brasil aumenta ano a ano. Em 2017, existiam mais de 11 mil pontos de vendas de suplementos no Brasil, fora toda a venda que é feita online. Além de uma gama enorme de produtos no país, muita gente ainda viaja e traz suplementos de fora, o que é muito tentador. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem mais de 50 mil tipos de suplementos nas lojas. E a população gasta cerca de 50 bilhões de dólares por ano. O problema é que suplemento não é igual ao medicamento. E a legislação varia muito de um país por outro. Por exemplo, nos Estados Unidos, os suplementos não têm que passar pelos testes que os medicamentos precisam. Então muitos suplementos chegam no mercado sem nunca ter passado por um teste. E é por isso que muita gente inclusive se intoxica. Em 2015, mais de 23 mil pessoas foram parar nos hospitais nos Estados Unidos por conta do uso de suplementos. Os sintomas variavam desde uma simples dor de cabeça ou uma alergia na pele até a cirrose hepática, no caso de quem tomou fitoterápico por muito tempo sem indicação. É bom lembrar que cada pessoa é diferente. Nós temos genéticas diferentes. O que faz bem para mim não vai fazer necessariamente bem para outra pessoa. O que a legislação da maioria dos países não permite é que o suplemento diga que vai prevenir, tratar ou curar uma doença. Então, por exemplo, cálcio é importante para os ossos, mas não vai existir no rótulo do suplemento de cálcio nenhuma frase dizendo que ele vai reduzir o risco de osteoporose, porque provavelmente ele não vai fazer isso se a pessoa já tem uma dieta adequada em cálcio. Antioxidantes das frutas, das verduras, como carotenoides, como vitamina C, são importantes para o combate dos radicais livres. Mas pesquisas atrás de pesquisas mostram que tomar suplementos antioxidantes não vão reduzir o risco de câncer. O ômega 3 que está na linhaça, que está na chia, que está nos peixes, é super importante para reduzir o risco de doença cardiovascular. Mas ficar tomando óleo de peixe, se você não precisa, não vai ter um efeito benéfico. Aliás, a maioria dos suplementos não demonstram qualquer benefício a longo prazo. Então, quando é que usar um suplemento vai fazer a diferença na sua saúde? Quando você já estiver com uma deficiência, por exemplo, então se você está anêmico por deficiência de ferro, Sim, tomar um suplemento de ferro vai fazer toda a diferença na sua saúde, na sua memória, na sua disposição, na sua capacidade de memorizar e de aprender. Se você tem muitas dores articulares, talvez tomar glucosamina faça efeito. Se você está com sintomas da desbiose intestinal, com gases, com prisão de ventre, principalmente depois de ter tomado um antibiótico ou de ter tido uma infecção intestinal, tomar um probiótico vai fazer toda a diferença. Uma bactéria, um conjunto de bactérias probióticas vão fazer toda a diferença na sua saúde. Se a sua dieta é muito ruim ou muito limitada, se nesse período você, por exemplo, não está conseguindo consumir vitamina B12, tomar um suplemento de B12 vai ser importante. Ou se você não toma sol e a sua dieta também é pobre em vitamina D, tomar um suplemento de vitamina D vai fazer toda a diferença. Ou se você não consome nada de leite e vegetais verdes escuros, tomar sim um suplemento de cálcio, nesse momento, realmente vai ser importante para você. Mas se não é o caso, se a sua dieta está legal, ao invés de gastar o dinheiro com o suplemento, seria muito mais interessante você investir em outras coisas. De repente, comprar mais alimentos orgânicos, ou usar o dinheiro que está sobrando do suplemento para pagar uma academia ou uma aula de yoga, ou mesmo um nutricionista, se você tiver muita dúvida em relação à sua alimentação. Para saber mais, entre no meu site, andreatorres.com.br blog.